O corpo, a morte leva A voz some na brisa A dor sobe nas trevas O nome, a obra imortaliza A morte, o bem e o espírito A brisa traz a música E na vida é sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte Vem a mim, oh música Vem no ar Morro de onde estás, a minha súplica Eu pensei, talvez, não seja o município Vem a mim, oh música Vem secar o corpo, as lágrimas E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz O corpo, a morte leva A voz, sobe na brisa A dor, sobe nas trevas O nome, a obra imortaliza A morte, o bem e o espírito A brisa traz a música E na vida é sempre a luz mais forte Que ilumina a gente além da morte Vem a mim, oh música Vem do ar Morro de onde estás, a minha súplica Eu pensei, talvez, não seja o município Vem a mim, oh música Vem secar o corpo, as lágrimas E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz E ajudam o mundo a viver em paz E ajudam o mundo a viver em paz E ajudam o mundo a viver em paz